Música Tá buscando um servidor para estar jogando Aki Mobile com os amigos? Então junte-se a mim nesta aventura do servidor do canal Iago Games IG PVX Médio. Damos kit iniciante para todo play novo, além de sorteios e lives no nosso canal todos os domingos, eventos a cada 15 dias e muita diversão garantida no servidor Iago Games. Então chame seu amigo, faça sua transferência e venha você também fazer parte do melhor servidor de Aki Mobile. Espero por todos vocês. Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, dessa vez estamos no nosso servidor de Aki Mobile, onde vamos levar o nosso Mosasauro de volta. Galera, finalmente o nosso Mosasauro que a gente ganhou aí com uma super mutação cresceu depois de 3, 4 dias, galera. Se você não viu aí como a gente ganhou, o link do vídeo vai estar na descrição e também no card aqui em cima. Lembrando que você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no meu canal, já deixa o like aí geral que eu quero ver todo mundo rebentando o like aqui, galera. Tá saindo vídeo no canal todos os dias, vídeos aí de Ark e Farming Simulator também, galera. Então bora lá já equipando aqui o nosso querido Mosasauro com a Celatec. Fica top, hein, o nosso Mosasauro com Celatec. Só que eu estou, galera, reparando uma coisa. Eu vim pra cá, porém eu não trouxe nenhum tipo de equipamento para a gente estar utilizando o mar. Eu vou ter que voltar lá na minha base para estar buscando a escuba, né, para a gente poder respirar debaixo d'água. Vamos estar voltando ali, vou dar um teleporte na minha conta mesmo. Vamos estar voltando na minha base. Eu pego ela aqui e volto lá onde está o nosso Mosasauro na base do Yuri, galera. Lembrando que o nosso servidor aí é aberto para o público, então todos podem jogar no nosso servidor. Estamos aí preparando um mega evento aqui. É um estilo aí para quem gosta de Free Fire, Pod ou Pug. Estamos fazendo aí um mega sorteio. Vamos contar aí também com participações de vários outros amigos. Que vai ser um evento lá na Ilha dos Carnívoros, galera. Vocês inicialmente irão soltar aí de um Ketzel, né. E a gente vai ter uma área ali PVP para vocês. Para vocês estarem pegando recursos como se fosse mesmo uma batalha, galera. Vai ser muito massa. Se você aí quer deixar alguma sugestão, o link do vídeo vai estar aí embaixo para você estar assistindo lá da maneira que a gente quer fazer. Para estar expondo sua opinião também. Toda opinião é muito bem vinda. Vamos estar voltando lá agora no nosso Mosasauro. Vamos estar dando um teleporte. Estamos aqui novamente. Deixa eu ver até uma coisa aqui. Ah tá, beleza. Estamos aqui então. Vamos estar pegando aqui e equipando o nosso tanque de mergulho. E vamos agora estar pegando o nosso Mosasauro. Deixa eu ver se eu consigo estar saindo com ele aqui. Porque está cheio de outros Mosasauros aqui. Eu não vou conseguir sair. Que legal. Excepcionalmente demais. Agora deu ruim, galera. Eu não vou conseguir estar saindo daqui porque tem os outros dinos do Yuri estar aqui também. Eita, mas deixa eu tirar aqui a escuba. Para a gente ver se a gente enxerga melhor. Deixa eu estar tirando aqui. Só por um minutinho. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue estar aprontando. Tem vários Mosasauros aqui. Isso vai dificultar um pouco a saída do nosso aqui. Eita, nós. O que eu consigo estar fazendo? Conseguimos sair aqui. Eu tive que acionar o Yuri. O Yuri esteve aqui. Eu acabei dando TP no Yuri. Mas olha só, galera. O tanto que está top o nosso Mosasauro. Deixa eu colocar aqui a escuba. Para a gente ter agora uma visão melhor. Olha só o tanto que está top o nosso Mosasauro com a Sela Tech. Galera, vamos dar uma opadinha nele aqui. Aqui eu estou próximo a região, a Ilha dos Carnívoros. Que é onde a gente vai fazer o nosso evento que eu falei para vocês. Já tem algumas construções. Então, não vou me aproximar muito dela. Para não dar nenhum tipo de spoiler para vocês. Vamos estar upando aqui para ver o que a gente encontra no mar. Quem sabe outros megalodontes ou até mesmo lulas. Para a gente estar upando ele. Eu dou aqui uma opadinha. Se a gente não achar nada, eu utilizo o God aí. Para a gente estar deixando ele aí em level máximo. Olha, ele já está dando um dano muito bom, hein? Está dando um dano muito bom mesmo. Eu queria uma criatura maior para ver se a gente conseguia bater frente a frente com ela. Achei aqui um Plesiosauro. Vamos bater de frente aqui. Eu queria ver a quanto que ele tem de vida. Deixa eu ver aqui se eu consigo estar vendo sem antes upar. O Plesiosauro. Eita, veio alguns... Eita, meu Deus do céu. Agora veio uns... Aquelas zinquias elétricas. Eu vou dar um hit em todo mundo aqui. Já matei todo mundo. Eu queria testar o dano, galera. Mas aqui juntou muito o Dino mesmo. Olha só. Nós matamos todo mundo. Então ele já tem um dano e bom, hein? O senhor não vai fugir, não. O senhor vem aqui. O senhor me atacou. Agora só sobrou o senhor. Com os amiguinhos, o senhor é bom. Com os amiguinhos, o senhor é bom. O senhor enfrenta. Agora sem os amiguinhos, o senhor não enfrenta. Ó, galera. Está vindo. Olha aqui. Tem um Dunk os teutos aqui, galera. Vamos ver aqui quanto de vida esse Dunk eu tenho. Ele tem aproximadamente 852. Então, creio eu, com um hit, vamos consegui-lo matar, hein? Oi. Não, hein? Deu uns dois hits nele. Ele foi para... Quantos de vida? 400. Então, digamos aí que ele está dando 200 sem upar, galera. Sem upar nada. Absolutamente nada. Vamos estar upando ele aqui agora? Vamos estar subindo até o level máximo que a gente consegue? E vamos estar upando tudo em dano. Para a gente ver como que ele vai ficar. Ele já tem uma vida muito boa. O peso também é excelente. Ó, vida de 61. O peso dele é de 3K. Então, vamos upar aqui tudo em dano, galera. Vamos deixar ele fortão mesmo. Ó, level máximo atingido. Então, aí ele deu para upar basicamente 20 levels. Chegou a 642% de dano. Vamos ver se a gente acha alguma outra criatura maior. Eu queria um Mosasaur ou uma Lula. Ou até mesmo a baleia. A baleia era excelente para a gente testar, hein? Será que a gente consegue achar um desses aqui? Eu vou andando mais para as profundezas aqui. Porque é mais fácil da gente encontrar, hein? Nas profundezas do oceano. Vamos ver se a gente encontra algum... Opa! Achamos um Plesiosauro. Esse Plesiosauro, ele é level 6, 720. Vamos dar um hit nele aqui para ver quanto que estamos dando. Ó, acertamos ele. 6, 720. Ele foi para 6. Então, ele está dando aí quase 700 de dano, hein? Ele já estava dando 200, agora está dando 700. Se ele fosse um pouco level mais baixo, a gente o passa os 60 levels nele. Provavelmente chegaria num card de dano, hein? Aí ficaria muito forte. Então, olha outro Mosas aqui, galera. Eu falei que eu queria outro Mosas para a gente estar testando. Olha aqui, achamos outro Mosas, hein? Eu vou fazer diferente, galera. Eu vou fazer aqui agora uma batalha. Quem será que vai ganhar? Façam suas apostas, senhoras e senhores. Vou sair dele. E vou pedir para ele estar atacando o Moza. Vai lá, meu amigo. Ataque o Moza. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, hein, galera? Vamos ver. Olha lá. Quem vai ganhar essa batalha? Meu Mosasauro, Blindadão, Iri, Concelatec ou esse outro Mosasauro. Saiam da minha frente. Senhoras e senhores estão me atrapalhando. Olha, eles estão em cima de mim. Eles estão aí embaixo. O senhor está me atrapalhando. Olha lá. O nosso Mosasauro já matou e eu nem vi. Ô, Pleasauro. O senhor está chato demais. O senhor também vai passar agora. Quer ver? Senhor Mosasauro, por favor. Pegue esse Pleasauro aqui, por gentileza. Senhor Mosasauro. O senhor não está me ouvindo? Senhor Mosasauro, por favor. Pegue o Pleasauro. Obrigado. Eu nem vi a batalha dos Mosas, galera. Ah, eu queria ter visto a batalha. O Pleasauro atrapalhou a gente ali, hein. Mas também ele é level baixo. Level 5. Ele era bem fraquinho mesmo. Está difícil isso, o Mosasauro? Essas curvas lá na frente que o senhor dá aí. Está difícil? Aí, ó. Consegui matar. Mas também era level 95, hein. Vamos ver, galera. Se a gente consegue caminhar a nossa base aí. Achar outro Dino. Se a gente conseguir aí, eu vou gravar uma nova batalha. Eu queria ter gravado nessa, mas acabou que eu não vi o tempo ali. Claro que o nosso iria ganhar, né. Porque o outro era level bem baixo mesmo. Mas o negócio aí para quem gosta e quer caçar Mosasauro é nesse esquema aí. Nas profundezas mesmo do oceano. Tem um ali. Eu vou pedir para ele atacar. Ó, já faz seu ataque aí, ó. Ele está bem bonitão, hein, galera. Todo iri. Só que eles vêm para cima de mim. Aí acaba tirando foco do Mosasauro. Saia de mim. Isso. Foque no Pleasauro. Ó, tem outro ali também, hein. Ele está com 400. Morreu. Está vindo outro aí, ó. Já está com outro também. Ele já atacou sozinho. Não precisei fazer nada. Ó, um K de vida dele já foi. Vamos ver ali se ele dá mais um hit. Ó, já foi para 2.700. Está forte, hein, galera. Está forte. Está fortão, hein, ó. 2.700 foi. Agora ele vai dar um hit. Vai para 2.100. Então dá dano aí de 600 a 700 de dano, hein. Está top, hein. E já está um perto da nossa base também aqui. A nossa base. Acabou que já chegamos na nossa base. Vou pedir para ele parar. Ficar agora no neutro, não no passivo, né. Para ele não atacar ninguém aí. Vamos estar retornando com ele ali para a nossa base. A gente está guardando ele aqui. E agora vamos estar em busca aí para a gente estar fazendo outro. Tem uns megalodontes aqui. Eu espero que os megalodontes não entrem. Mesmo se entrarem, temos torretas para proteger. Nossos dinos aquáticos. Que vai dar aquela famosa legzinha, né. Por conta da nossa base. Deixe o megalodontes nos atacar. Não vai fazer nem cócegas na gente. As nossas torretas estão em conta disso. Acabou que entramos até dentro do nosso... Do nosso novo... Querido, o megalodontes voou lá na frente. Temos outro... Ixi, está entrando muito dino aqui dentro. Deixa eu estar fechando esse portão aqui. Deixa eu estar fechando esse portão. Eita, meu Deus do céu. Com licença, seu mozassauro. Vamos estar fechando ele. Vamos estar selecionando agora o nosso mozassauro. Vamos estar deixando ele por enquanto aqui. Por enquanto aqui. Depois eu pego um espaço para ele. Lá estão nossas lulas também. Nossos lulas que temos duas fêmeas. Estamos precisando aí de um casal. O mozassauro agora temos um. E vamos precisar mais um para fazer um casal, galera. Mas está ficando top demais. Eu não havia mostrado para vocês... Como ficou aqui depois que eu reformei os aquáticos. Então eu fiz aí... Deu para me fazer um pouco melhor do que estava. Coloquei os nossos dinos, né? Nossos sarcos caprossucos. O nosso único barionics que a gente tem. O nosso casal de dunque e osteutos. Eu coloquei eles aqui também. Lá no fundo. Temos aqui o nosso casal de pescador de anzol. E nossas lulas aí. Que eu já apresentei para vocês em vídeo aí. A gente até chocou essa lula de cal. A gente até chocou essa lula aqui. Mas está muito top mesmo, galera. Então o vídeo aí foi mais para mostrar mesmo. A gente trazendo o nosso moza. O pando ele. Ficou... Fiquei satisfeito com os status dele. Gostei bastante, galera. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Fique ligado no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Que está saindo vídeo no canal todos os dias. E aos domingos temos live aqui. Ao vivo no nosso seguro. Galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E fui! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON